Nas últimas semanas, quem busca atendimento em laboratórios conveniados ao IPASGO, que é o Instituto de Assistência Social do Estado de Goiás, que atende milhares de servidores públicos do Estado e também de prefeituras conveniadas, acabam sendo barrados. É que, segundo os laboratórios, o IPASGO adotou a chamada cota, ou seja, limitou o número de consultas e exames liberados para os usuários. Por isso, a todo momento, chegam pessoas revoltadas aqui na sede do Instituto, aqui na Rua 90, em Goiânia. A Cristiane veio aqui à sede do IPASGO, o marido dela precisa fazer alguns procedimentos. Você já foi em quantos laboratórios? Em dez laboratórios. Eles me falam que a cota do IPASGO acabou. Não tem cabimento, eu pago o IPASGO todo mês, pago para fazer os exames, pago tudo, é igual que eu preciso, não tem? E como é que está a situação do seu marido, que você precisa desse atendimento? Ele não está bem, ele já matou o serviço de semana há uns sete dias por causa disso. faz exame, faz no médico do escopo, que agora tem que fazer o último exame, agora tem a cota. A gente não está conseguindo fazer o exame. Bom, você teve problema no laboratório para conseguir liberar exame? É, em alguns laboratórios clínicos para exame de sangue, as cotas estão todas vencidas. O que eles falam para vocês lá? Que não tem cota, aí fica jogando para fazer o exame para frente, que é a partir do dia 20 e tanto, 27, e o exame não pode esperar, né? No meu caso, inclusive, tive que pagar, particular, porque eu precisava do exame, vou operar amanhã. Se dependesse do IPASGO só no outro mês? É, estava meio enrolado, eu ia ter que ficar fazendo a correria, né? Na verdade, você teve que pagar para não atrapalhar a sua cirurgia? Exatamente. Como é que você viu uma situação dessa? Complicado, porque o plano de saúde está bem puxado, né? Eu sou pessoa que já tive problema de câncer, estou com os exames todinho aqui nessa pasta, que, constando que eu tive a doença, tirou um tumor do tamanho de uma laranja da minha barriga, e eu faço tratamento de seis em seis meses. E o exame agora não é tão caro, não é tão pesado, é um exame mais simples, e eu não fui autorizada. Agora, estou aqui lutando para adquirir os meus direitos como cidadã e também pessoa que... Quanto tempo que a senhora contribui com o IPASGO? Desde 94. Aí chegou lá no laboratório, falaram o que para a senhora? Falou que não tinha cota, que o sistema estava fechado. A senhora tentou fazer uma tomografia lá no laboratório, mas não liberaram pelo IPASGO? Não, não liberaram. Alegaram o que para vocês? Olha, não deram nenhuma justificativa. Eu vim aqui para saber por que não liberaram, porque eu pago todo mês, né? Todo mês é descontado no meu pagamento. E agora que eu precisei, nunca precisei de fazer esse tipo de exame, agora que meu marido precisou de fazer esse exame, eles não deram nenhuma justificativa por que a gente tem que vir aqui, passar para uma auditoria para mostrar que ele realmente precisa de fazer esse exame. Além da dificuldade para fazer exames, os usuários do IPASGO também enfrentam problemas com os médicos. A Elisabeth, por exemplo, ela fez uma consulta, quer dizer, primeiro você marcou e demorou um tempão para ser atendida, né? Em setembro, e só consegui a minha consulta em novembro. E o retorno para entregar os exames só para o dia 31 de janeiro de 18. Ou seja, desde setembro até agora a senhora não conseguiu ainda concluir o atendimento? Não, não consegui. Eles alegam que não tem cota, que o prazo é de, na média, de 30 a 40 dias para liberar a nova cota. Mesmo se for um exame muito rápido, muito urgente? Meu caso é cirúrgico. Mesmo eu explicando que é um caso cirúrgico, eles informam que não tem como. Como é que fica o usuário nessa história? Ai, fica com pés e mãos atadas, né? Não sabe onde recorrer e o que fazer. A mãe da Joyce também está tendo problemas com o laboratório. Ela está tentando entregar o material para o exame. Isso. Ela foi fazer o check-up ginecológico, entregar o exame que você faz e pediram para ela voltar daqui a um mês. Isso porque não tinha mais vaga no laboratório? Mais cota. A cota do IPASGO tinha encerrado o número. Como é que você vê uma situação como essa para quem depende do IPASGO? Delicado, porque de repente se é um câncer de útero, alguma coisa assim, né? Quanto mais demora, menor o prazo para ela correr atrás das coisas. Então, essa cota pode agravar uma doença? Pode, com certeza. O Romeu, que é presidente do IPASGO, vai explicar para a gente o porquê que vocês adotaram esse sistema de cota, limitação na realização de exames aqui para o usuário do IPASGO. Existe um estudo do Instituto de Estudos de Saúde Experimental, onde foram feitos que 30% dos exames são considerados necessários. O IPASGO entrou nessa linha para a economicidade do plano. Ele fez uma avaliação da rede e pela grande rede de prestadoras que nós temos, nós colocamos cotas de acordo com esse estudo. Agora, o usuário, vou dar um exemplo, eu, estou com meu pai lá no médico, como é que eu fico numa história dessa? O meu pai precisa fazer um exame, o médico precisa do exame para dar um diagnóstico. Como é que eu fico numa história dessa? Ele não vai deixar de fazer o exame, a única coisa que nós vamos fazer é redirecionar para os lugares onde tem cota. Eu, por exemplo, fui em cinco laboratórios com meu pai, não consegui. Nós temos serviço de 0800 no IPASGO. Liguei, diz que estava em manutenção. E também nós temos o site onde informa tudo isso. Eu liguei no 0800, lá na frente da funcionária do laboratório, a informação que estava em manutenção. Não, não estava em manutenção. Se você acessar agora, sempre está funcionando. Ontem, lá de dentro do laboratório, eu fiz o teste lá, eu gravei, inclusive, a tentativa, não consegui falar e várias pessoas tentaram, não conseguiram. Não faltou informação de vocês para com o usuário diante dessa mudança? Não, foi devidamente informado no site e já tem mais um mês que está funcionando. É todo mundo que tem acesso ao site, por exemplo. Não, mas hoje, normalmente, é bem difundido nos sites. Os prestadores estão sabendo dessas cotas. Já tem um mês que foi difundido. Antes de sair para o usuário, foi conversado com a rede. A diretoria de assistência conversou com toda a rede. Foi feita reunião com o pessoal da rede e eles já estavam devidamente informados com a relação. Qual é a orientação para o usuário? O usuário do IPASGO. O médico foi lá no médico, o médico pediu o exame. Como é que ele fica? Porque várias pessoas aqui disseram que já foram em 10 laboratórios e não consegue vaga. Os exames, normalmente, são solicitados nos sistemas, né? A parte de urgência e emergência não existe cota. Então, se você for no pronto-socorro, se você estiver dentro do hospital, isso é plenamente feito. Se você não achar cota fora e você for no hospital, você consegue fazer esses exames em qualquer laboratório que esteja credenciado. E os exames, normalmente, são cadastrados nos sistemas. Eles não são, você faz o cadastro agora e vai fazer o exame. Então, isso é previsível. As necessidades que estão tendo mais emergenciais, nós estamos revisando a cota. Isso, a revisão da cota é diária. A gente não está tentando deixar nenhum usuário sem atendimento. Qual foi o critério adotado para falar tal laboratório só pode atender tantos pacientes por mês? Pegou-se a média de um ano da quantidade de exames de cada laboratório e cada clínica de imagem e foi dimensionado. Então, por exemplo, o laboratório que eu estive ontem, disse que no dia 15 já tinha acabado as cotas do mês. Então, e aí? Tá, mas existem outros laboratórios que têm cota. Eu fui em 5. Não, tá? Não, isso sempre, como eu te falei, nós estamos acompanhando diariamente... Eu estou dizendo que eu estive com o meu pai em 5 laboratórios, nenhum tinha mais vagas. Tá bom, mas se a gente ligar hoje, eles têm vagas ainda. E todo, mensalmente, a partir do dia 25, são revistas. E qualquer laboratório que está com dificuldade, eles estão com contato direto conosco na diretoria de assistência e estão sendo revisadas as cotas. Isso não vai provocar uma superlotação no dia 25, que é o dia que vocês repõem as cotas? Não, porque assim, as queixas estão... Pela quantidade de usuários que nós temos, 600 mil pessoas, as queixas não chegam nem a 1% da quantidade de usuários que nós temos. O senhor diria que o atendimento hoje está de que jeito? Normal? Como é que está o sistema hoje? O atendimento, pelo nosso 0800 e pela nossa ouvidoria, ele está, na grande maioria, 99% normal. Então, quem chega no laboratório, não consegue agendar o exame, tem que ligar para o 0800 do IPASM. Isso, 0800 ou, se não, consultar o site, que lá no site fala quem tem cota. Obrigado. Obrigado.